E a Júlia está perguntando, valente, por muito menos deram para a Dilma, tiraram a Dilma de lá, não é isso? Por que o Centrão não faz nada para tirar o Bolsonaro, o negacionista? Rola muito dinheiro nisso, né? Ou se rola, ou se rola dinheiro, Júlia, entende? É óbvio, né? O Centrão, eu chamaria de a política do parabrisa, né? Para onde vai o poder, vai o Centrão. Eles saíram do governo Dilma dois dias antes e entraram no governo do Temer dois dias depois do impeachment. Então, eles querem cargos, eles querem ministérios, eles querem emendas parlamentares e poder, né? E por que eles querem isso? E que com isso eles conseguem comprar apoio de prefeitos, de vereadores, eles garantem a eleição de 22. Então, todos esses partidos do Centrão, durante o processo eleitoral de 2020, ganharam muitas prefeituras, entende? Eles geram muitos vereadores. Eles não são partidos que vão projetar um candidato a presidente da República, mas são partidos que vão simplesmente acuar o presidente de plantão. E nesse caso, entende? O Centrão, não precisa dizer o que houve de corrupção. O Valdemar Costa Neto, lembra? Do Mensalão? Tá aí. Tá lá encontrando o Bolsonaro pessoalmente. O Roberto Jefferson, outro bandido descarado, corrupto, delinquente. Então, tá lá, manda o PTB pra lá, entende? Eles negociam escancaradamente verbas e cargos. Mas isso não é tudo. Se o governo perde amparo popular, se o governo perde substância, se ele não dá combate à pandemia, se a crise econômica se aguça, é possível, sim, que nós tenhamos um processo de impeachment. Se não der tempo pra isso, eles também vão ver como é que vai se dar o processo do ano que vem. Ou seja, como é que vai se dar o processo que vai formar as chapas do ano que vem para as eleições subsequentes.